E esse é o Stuart Copland. O que podemos aprender com esse batera icônico da banda The Police? Stuart Copland é um baterista americano mais conhecido por tocar na banda The Police. E ele apenas não mudou a cara do rock, misturando ritmos como o reggae e o ska. Mas ele também criou elevadas e padrões fantásticos, como Bring Me On The Night e Holding My Life. E nesse vídeo, nós vamos muito além das músicas do The Police. Nós vamos destrinchar o que ele tem de melhor pra gente aprender e entender o que passa na mente de um dos maiores bateristas de todos os tempos. E a gente já vai começar falando sobre o kit dele. Dá uma olhada. O Stuart de um batera muito técnico. E pra isso, seu kit era mais ou menos como eu montei esse kit aqui. E muito além da montagem, ele afinava os seus tons bem altos. Ele fazia isso pra simular uma espécie de timbales do seu setup. E ficava assim. Um bom exemplo de como seu kit soava é em Messaging A Bottle. Será que é só comigo tocando pra ficar mais claro? E faz o seguinte também. Deixa aqui nos seus comentários se vocês gostam desse tipo de afinação mais alta como o Stuart usava. Comenta aqui que eu adoro ler todos os comentários. Vão tocar comigo pra gente ver como que soa essa afinação. Quem é fã do cara sabe que a pegada que ele usa na baqueta é o Traditional Grip. Que é uma pegada bem antiga, bem técnica. E que se você estudar com todo o requinte, você vai entender quais são as vantagens que ela traz. Foco no Rim Shot. Porque ele facilita o toco junto do aro da caixa. E deixa o som bem mais potente e timbrado. E deixa o som bem mais potente e timbrado. A gente vai ter os três ângulos que a gente usa nessa técnica justamente pra gente ter aquele ataque mais baixo, o ataque médio e o ângulo mais alto e agudo, que é esse aqui. E assim ele te traz uma possibilidade muito bacana de tocar notas extremamente baixinhas e com o máximo controle do volume aqui. E aí 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 Em uma época onde as bandas de rock, especialmente as de rock inglês estavam em alta The Police surfava em misturar reggae e ska nas suas músicas como Walk in the Moon E antes de eu te mostrar essa levada Já manda o like aí pra mim Ativa o sininho Se inscreva nos nossos canais Especialmente o nosso canal exclusivo para bateria Que fica aqui na nossa descrição E agora dá uma olhada nesse reggae super swingado E é claro que eu não ia deixar de falar sobre a técnica extremamente limpa e apurada desse monstro Como vocês ouviram em Miss Gradenko Onde ele toca uma levada muito técnica no chimbau E ainda complementa com dragzinho no final do compasso Esse groove eu faço questão de mostrar e ensinar pra vocês passo a passo E a primeira parte tem caixa, bumbo e chimbau Agora a gente acrescenta o drag pra deixar o padrão matador O Stuart Copeland foi tão inovador no The Police Que ele acabou influenciando muitas baterias aí no mundo afora Tal qual Neil Peart do Rush E o nosso grande João Barone aqui do Brasil Com os paralamas do sucesso E com a sua banda cover do The Police, claro Call da Police E felizmente o lendário Stuart Copeland ainda mantém a sua forma E tá tocando muito mais do que todo mundo imagina Me conta aqui nos comentários o que você mais curtiu E aprendeu com esse vídeo do Stuart Copeland E quais outras baterias você gostaria de ver aqui no canal Grande abraço, do João de Paula